Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Eduardo Spor. Beleza, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Estou aí no podcast Caixa de Histórias, que é um podcast que eu gosto pra caramba. E eu me lembro que o primeiro programa que eu escutei foi até de um conto que eu tinha escrito, dos mitos de Cthulhu, que foi muito bacana. Então, primeiro, eu quero parabenizar o Paulo por estar com essa iniciativa legal pra caramba, ajudando bastante a literatura. E estou muito feliz de estar aí, cara, com vocês. Vamos falar um pouco de literatura, dos livros e tudo mais. Ah, que bacana. Sabe que esse primeiro conto foi a primeira coisa que eu lancei como Caixa de Histórias, né? Eu lancei só... Sim, sim. Eu achei muito bacana, cara. Achei muito bacana. Eu lancei só o conto mesmo, né? Sem comentários, só pra testar como é que as pessoas recebiam aquilo. E eu achei que foi muito legal. Gosto muito dele, então... Se encaixou bem, porque é pequenininho, né? Bem curto o conto. Não é nem um conto, né? Um mini-conto, sei lá. Um micro-conto, talvez? Não sei. É um mini-conto, eu acho, né? É. Uhum. É bacana. E quando eu vi que você postou o conto, eu perguntei pra você se podia. Você foi super solisto, dizendo que, opa, tá em Creative Commons, pode fazer. Então, te agradeço pela receptividade também. É, foi até bacana, porque eu pensei muito nisso, porque é um conto baseado nos mitos de Cthulhu, né? Do Lovecraft. E aí, ele mesmo, quando vivo, até quando vivo, ele gostava de fazer isso. Ele gostava de colocar, não os escritos dele, mas o universo dele, numa espécie de domínio público. O universo dele foi reproduzido por outras pessoas. Até pelo próprio Robert Howard. Sim, sim. Durante a vida do Lovecraft, e depois, quando ele morreu. Então, eu achei que seria uma boa homenagem, assim, a esse nosso grande autor, que nos inspirou, espere tanta gente, né? O Lovecraft. Então, eu achei bacana deixar isso, tipo, no domínio público, coisa assim. Ah, que bacana. Bom, e é legal a gente se inspirar, então, na amizade do Lovecraft com o Howard, e a gente emular um pouco isso, misturando as nossas criações aqui. Bom, pessoal, o Dudu veio aqui, e a gente tem uma novidade pra falar pra vocês. A gente vai fazer um projeto, e vamos fazer um podcast pra cada um dos livros do Dudu. Não é isso? É isso aí. Vai ser bem bacana, eu acho, cara. A gente vai poder focar o papo em cada livro. Não sei se a gente fez isso em algum podcast. Quer dizer, a gente falou sobre o livro em alguns podcasts, mas não sei se nesse formato. Não. Então, acho que pode ser um barato, cara. Eu tô empolgado aí pra bater esse papo. É, legal. E é bacana porque a gente vai poder ver toda a evolução do trabalho, como esse universo foi se formando livro a livro, e, de certa forma, o reflexo disso na sua própria carreira de autor, né? Sim, sim. Vamos vendo. Vou conversando. Vai ser uma volta, um retorno do ano passado também. Vou me lembrar de como era o meu processo de escrever antigamente. Acho que vai ser bacana. Tá certo. Bom, então a gente começa hoje com a Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, que foi lançado pela editora Verus, né? Inicialmente pela Nerdbooks, né? Isso aí. Teve toda a história bacana, mas hoje em dia é a Verus que tá editando, né? É isso aí. Foi lançado em 2007 pela Nerdbooks, a primeira vez, depois de 2009, com uma outra capa, e em 2010 pela Verus. E aí tá até hoje lá, né? Que é um selo do Grupo Record, né? Bacana. Bom, vamos ouvir um trechinho, então? Vamos lá. O Manuscrito Sagrado dos Malaquins Há muitos e muitos anos, há tantos anos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Armados com espadas místicas e coragem divina, querubins leais a Iaué Travaram uma sangrenta batalha contra o arcanjo Miguel e os anjos que o seguiam. Deus, o Senhor Supremo de todas as coisas, continuava imerso no profundo sono em que caíra após ter concluído o trabalho da criação, o descanso do sétimo dia. Enquanto ele permanecia ausente, os arcanjos ditavam as ordens, impondo seus desígnios no céu e na terra. Sentados no topo de seus tronos de luz, cada um deles almejava alcançar a divindade. Concentrando todo o poder debaixo de suas asas, os poderosos arcanjos, onipotentes e intocáveis, utilizavam a palavra de Deus para justificar sua própria vontade. Revoltados com o amor do Criador para com os seres humanos e movidos por um ciúme intenso, decidiram ir contra as leis do Altíssimo e destruir todo o homem que caminhasse sobre a terra. Acabando assim com parte da criação do divino. Impulsionado por essa fúria, Miguel, o príncipe dos anjos, enviou a Haled diversas calamidades. Mas como insetos persistentes, os mortais resistiram. Os tiranos alados desejavam um regresso à aurora dos tempos, quando só os animais povoavam o mundo. Eles nunca aceitaram venerar uma criatura feita do barro, uma vez que tinham sido gerados a partir do próprio esplendor e glória do Senhor. Decidido a eliminar de vez a humanidade, Miguel ordenou que os Ixins, a casta angélica que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Não obstante, os mortais novamente subsistiram. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo, Lúcifer, a estrela da manhã, o único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do sétimo dia brilhar, enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais. Com o poder e prestígio que conseguiu por ter delatado os insurgentes, Lúcifer arquitetou sua própria revolução. Movido por interesses nem um pouco justos, o arcanjo sombrio pretendia tomar o principado de Miguel e ascender acima mesmo do Criador, coroando-se em Tzáfon, o monte da congregação, e tornando-se assim igual a Deus. O filho do alvorecer não queria apenas vencer seu irmão. desejava tornar-se ele próprio Deus, subjulgar não apenas o monarca, mas também Yahweh. Muitos anjos revoltados com a política celeste não conheciam as motivações egoístas de Lúcifer e se juntaram a ele. Ao descobrir a traição, o príncipe dos anjos declarou nova guerra e uma segunda batalha estalou. Por seus atos e ambições macabros, a estrela da manhã e seus seguidores foram lançados ao Sheol, poço obscuro de trevas e sofrimento. Um lugar terrível, um cárcere permanente. Lá, o arcanjo sombrio governa e espera o momento certo para iniciar sua vingança. Hoje, os mortais conhecem essa dimensão pelo nome de inferno. Muitos milênios se seguiram às duas guerras angélicas e, então, os humanos reinventaram o período das grandes catástrofes com suas próprias armas modernas. No céu e no inferno, o Armagedom marca o início de uma nova era. Quando o ciclo for completado, Deus despertará de seu sono e todas as sentenças serão revisadas. O tecido da realidade cairá, antigos inimigos se enfrentarão e não haverá fronteiras entre as dimensões paralelas. Esse será o dia do ajuste de contas. O crepúsculo do sétimo dia se aproxima e a noite cairá em breve. Bom, Dudu, o que te levou a escrever A Batalha do Apocalipse? Cara, na verdade, o que me levou a escrever, né? Eu sempre gostei de criar histórias, sempre gostei desde criança, desde os seis anos de idade. Quando me alfabetizei, foi o ano que eu escrevi minha primeira história, uma história em quadrinhos e tal. E antes disso, creio que já gostava de inventar histórias, né? Brincadeiras, né? Com coisa que criança faz, assim, né? Tipo, tinha um sítio e nesse sítio a gente brincava de várias coisas, polícia do ladrão e essas coisas todas que criança brinca. E aí depois eu fui querer transmitir essas coisas que eu pensava, né? Em forma de histórias. E aí tentei desenhar, a maneira de desenhar sempre foi horrível em desenho. E aí acabei transferindo isso pra literatura. Gostava muito de ler, então transferi isso pra literatura. E o Batalha, ele surgiu em a ideia de escrever, eu sempre tive essa ideia de escrever esse livro, né? Assim, sempre, desde que a gente começou a jogar RPG, sabe? Depois a gente jogou, começou a jogar RPG no universo dos anjos e demônios, uma coisa meio vertigo, uma coisa meio anjos rebeldes, como você sabe um pouco que foram minhas inspirações. E aí, eu quando fiquei desempregado em 2002, né? Eu falei, ah, vou tirar esse tempo pra escrever, finalmente pegar essas histórias e escrever um livro, escrever um romance. E aí, fui embora, cara. Não tinha a menor ideia de como é que escrevia, quer dizer, eu sempre escrevi, mas nunca tinha escrito um romance inteiro, completo, chegado até o final dele. Tinha escrito vários outros, muitos com o final em aberto, outros que eu não tinha conseguido chegar no final. E o Batalha, eu escrevi algumas vezes de outra forma, tentei escrever de forma cronológica e não deu muito certo. E finalmente, eu peguei esse, não sei se é um modelo, assim, mas esse sistema de flashbacks, até uma linha principal da história e vários flashbacks ao longo da história do livro e dessa maneira eu não precisei contar a história toda do personagem. Eu peguei uma história principal e contei os highlights, contei aquilo que era importante pra história principal, aquilo que era importante pra Batalha do Apocalipse, né? Então, foi a escolha que eu tive. Eu ia dessa forma conseguir estruturar a história através desses flashbacks e aí acabou, né, se tornando o livro que vocês conhecem. Ah, bacana. E fala um pouco mais, então, dentro desse seu processo de chegar ao livro, como é que foi a sua formação na questão da carpintaria da escrita mesmo, né? Você disse que inicialmente não sabia de nada e o próprio livro foi te ensinando a fazer, né? Uhum. E como foi isso? Você buscou autores de referência? Porque, assim, esse primeiro livro, ele tem, vamos dizer, um quê de Tarantino que a gente vê a junção de várias influências da cultura pop no livro, né? Uhum. Então, como foi isso, assim? E como você se formou enquanto técnica de escrita mesmo, né? E juntar todas essas referências no livro? Olha, realmente, no começo, eu acho que foi da seguinte forma, né? Como eu sempre escrevi, isso é importante colocar também, assim, tem gente que me perguntar, eu nunca escrevi nada da minha vida, eu vou conseguir ser escritor? Eu falo, claro, né? Nada é impossível na vida, não tenho a menor dúvida disso, cara que começa tarde, eu não tenho problema nenhum. Mas é claro que você vai ter menos chances de, né? Do que uma pessoa que sempre escreveu. Eu, assim como muitos dos escritores que eu conheço, aliás, a maioria dos escritores que eu conheço, eles sempre escreveram, né? Não quer dizer que sempre publicaram, mas sempre escreveram. Como eu falei, eu comecei a escrever quando eu me alfabetizei e quando eu pergunto pra, não vai dizer todos os autores, mas muitos autores que eu conheço, o cara fala, ah, não, eu sempre trabalhei com, gostei de escrever texto, sempre curti, fiz boas redações do colégio, aquela coisa toda, né? Então, cara, no meu caso, surgiu dessa forma. Eu sempre tive essa prática de escrever, né? E os primeiros livros que eu escrevi eram recortes. Tem até um livro, até engraçado, que o livro que eu escrevi, eu escrevi durante quatro, cinco anos o livro, né? E aí o livro foi se moldando um pouco, aqueles livros e aqueles filmes e aquelas coisas que eu tava vendo na época. Então, de repente, o livro era uma história de ficção científica. Mas aí, se eu li o livro de espionagem, vi um filme de espionagem, aquela história de ficção científica acabava caindo pro lado da espionagem. Aí se eu vi um, sei lá, um filme de briga lá, Jean-Claude Van Damme contra, sei lá o quê, bem tosco mesmo, né? Mas é assim que começa, né? E aí, a história ia caindo pra aquele lado. Da mesma maneira, quando li algum livro que eu gostava, tinha muito diálogo e eu começava a moldar. Então, na verdade, esses livros que eu escrevi quando era adolescente e criança são franksteins. Mas esses livros me ajudaram muito a tentativa e erro. Cara, não existe melhor maneira que você aprender do que treinar. Legal. Então, esses livros foram treinos pra mim. Então, meus professores, nesse começo aí, foram os próprios autores de outros livros, né? Que eu ia tentando reproduzir mesmo. Isso é importante também. Porque eu vejo que tem muita gente que, na realidade, assim, como naquela época eu não tinha pretensão nenhuma de publicar, nenhuma, zero, né? Eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, qualquer coisa assim. Eu, às vezes, copiava descaradamente alguma coisa de um livro que eu gostava. E eu copiava, botava uma coisinha minha lá, tal, e aí eu começava a ver o texto, tudo. Claro que se você publicar um livro, você não pode plagiar ninguém. Mas, como eu tive essa oportunidade de fazer esse treino, né? Isso me ajudou muito a criar meu próprio estilo. Então, eu acho interessante, assim, antes de começar, né? Eu fiz alguns cursos depois de roteiro, de literatura, mas, assim, no começo, meus professores foram os outros autores e foi o meu dia a dia de escrever e sempre escrevia, sempre que tinha um tempo escrevia. Então, isso me deu o treino necessário para eu ir aprimorando. E isso até hoje, cara. Isso até hoje. Ao longo do Batalha do Apocalipse eu aprendi muito e ao longo dos outros livros eu vou sempre aprendendo. Então, é uma coisa que eu, desde os seis anos de idade, eu trago até hoje. Isso eu acho bacana essa coisa de você aprender. E te digo mais, eu acho que isso é o que me estimula a continuar escrevendo, porque se o dia eu chegar a escrever um capítulo que eu escreva de primeira e não queira mudar nada, talvez esse seja o dia que eu irei parar de escrever. porque, para mim, o que me estimula é começar o capítulo e sempre que eu começo qualquer capítulo eu falo, cara, eu não vou conseguir terminar isso. É muito difícil, é impossível, aí bate no desespero. Só que aí eu vou na porrada, eu vou, escrevo o capítulo, acho horrível, reescrevo, continuo achando horrível, aí depois dá para a décima vez e aí começa a ficar razoável, tudo. Aí quando eu termino aquilo eu falo, caramba, tipo, consegui. Então, para mim, esse é o grande recompenso. Então, é um pouco assim. Bacana. Tem aquele provérbio, né, que diz que em xícara cheia não cabe mais chá, né? Então, essa postura de você estar sempre aberto a conhecer mais coisas, a sempre ser um aprendiz, eu acho que sempre faz a gente crescer e evoluir. Não, mas isso que é o barato, isso que é o bacana, né? Fazendo uma analogia um pouco assim, né, que é aquela coisa do mistério de você não saber o que vem adiante, né? Então, eu acho que trago isso para literatura, também, né? Eu adoro ler. A leitura, para mim, tem esse quê de mistério, sabe, Paulo? Como se fosse algo mágico para mim, quando eu leio um livro. Eu observo o livro e falo, como é que um cara ou, sei lá, uma pessoa, enfim, que não tem absolutamente nada, não precisa de atores, não precisa de figurino, só uma pessoa escrevendo um texto, ela pode te levar a quase uma experiência, é muito mais profunda que uma experiência cinematográfica, por exemplo, que tem aquilo tudo. Essa é a minha opinião, porque eu puxo no saco da literatura, porque eu sou um leitor, eu sou um amante da literatura. Então, esse fascínio, né, é meio mágico, e é isso que eu vou tentando construir nas minhas obras. Será que eu consigo transmitir essa magia para as pessoas, né? E vou tentando melhorar a cada vez que eu vou fazendo, entendeu? É, bacana. Mas aí duas coisas, então, dentro do que você falou que eu quero fazer observações. A primeira é que você está destacando uma coisa que todo mundo que escreve, todo mundo que diz que alguém se propõe a ser escritor, deve ser primeiro um grande leitor, né? E você dizendo que a sua trajetória, seus grandes mestres, inicialmente, foram os autores, eu acho que só corrobora essa opinião geral que se tem, né? É, deixa eu fazer um comentário. É isso, mas voltando àquilo que eu disse, tentando transmitir, não sei se as palavras daqueles autores, mas aquele sentimento mágico que a gente tem ao ler certas obras que emocionaram muito. Então, por exemplo, Annie Rice. Eu me lembro quando eu li Annie Rice, foi uma época que eu estava jogando até Vampire RPG, e eu li Annie Rice e vi aqueles vampiros todos, atravessando eras, tudo, e eu ficava um cara fascinado com aquelas histórias. Você, quando você pega um livro bom, é quase que você fosse uma criança escutando uma história, né, em volta de uma fogueira, né? Aquela coisa mágica, aquele fascínio e tudo mais. Então, eu acho que se você é um leitor, você sente isso, já é um bom começo para se tornar escritor, quer dizer, tentar transmitir, não necessariamente o que o cara fez, o que a pessoa, o autor fez, que você gostou, mas aquele sentimento, né, vamos botar aquele sentimento para emocionar as pessoas, né? É um pouco assim por aí, eu acho. Ah, legal isso que você está falando agora, porque vem um pouco daquela, aquela coisa até um pouco mística de que o contador de histórias é um criador de mundos, né? E é um influenciador no destino, conforme você vai contando as coisas, vão acontecendo. E o mundo se molda a partir das histórias que são contadas. Isso é muito bacana e eu acho que isso que você está falando vai um pouco de encontro com esse conceito. Com certeza, é uma coisa extremamente lúdica, é uma coisa que, assim, eu acho que a literatura, qualquer tipo de literatura, não só de fantasia, né? Mas é interessante falar isso, né? Porque a literatura de fantasia, ela às vezes está um pouco associada a uma coisa infantil, juvenil, né? E eu sou um dos caras que defendo a ideia de que não, né? A literatura de fantasia, a literatura de ficção científica, essa literatura mais escapista, por assim dizer, ela não está associada necessariamente a coisas infantis ou infantos-venis. Esse é um preconceito que nós temos, né? Pela sociedade nos colocou que os adultos não podem sonhar. Isso é uma coisa da sociedade. O adulto tem que ser o cara sério, tem que ser o cara que paga a conta, tem que ser isso também, obviamente, né? Mas quando você está lendo uma coisa assim mais de fantasia, você está procurando uma coisa mais infantil, não é isso. Na verdade, todos nós temos o direito de sonhar, né? E a literatura em geral, mas a fantasia também permite isso e nos leva a isso. Então, por isso que a gente tem que dizer sempre, né? Que a literatura é fantástica e eu incluo ficção científica, ela é para todas as idades. O nosso mundo necessita de gente que sonhe cada vez mais, né? Para não ser uma coisa muito séria, muito quadrada também, né? Então, eu acho que isso vai por aí também. E a segunda coisa que eu fiquei de comentar sobre a sua explanação, sobre a sua formação enquanto escritor, é que também uma coisa que se recomenda é que você emule a escrita dos seus autores preferidos na busca do seu estilo próprio, né? Que está, então, dentro do que você citou. Cara, com certeza. Não querendo me adiantar aí, eu sei que a gente está falando de Batalha do Apocalipse, mas eu lembrei aqui de um trecho. Eu não vou contar nada, tá bom? Vou só dizer o seguinte. Do meu último livro, em que tem uma parte lá que é uma coisa que se passa numa era antiga, e eu me inspirei muito no Conan, né? No Robert Howard, que é um dos autores favoritos. E aí, obviamente, que eu não copiei nada dele, não plagiei absolutamente nada, mas em certo momento, por uma coisa que acontece no livro, eu tentei emular um tipo de sentimento de coisa que ele colocava, né? Que eram as coisas antigas, um local perdido, uma ilha perdida, que mistérios se escondem ali, e aquelas pedras estavam rasuradas por descargas elétricas, e alguém viu ali que em algum momento da história alguém poderia ter moldado aquelas rochas, uma coisa assim. Esse sentimento, por exemplo, que o Robert Howard colocava, eu coloquei num dos trechos desse último livro, e alguém que estava lendo me falou, cara, isso aqui está muito legal, tudo mais e tal, e eu pensei comigo, eu falei assim, cara, como é que essas coisas, não eu, assim, né? Mas como é que essa técnica, por assim dizer, né? Funciona mesmo, né, cara? Tipo, eu fiquei até impressionado, não por mim, entendeu? Mas como é que eu estou? Estava refazendo uma coisa que ele usou, e que outros já usaram, se você for ler também, anterior a ele, a ele é do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, e aí você vai mais pra trás, e tudo, né? Certas coisas que todos, vários autores usaram, funcionam também, então, com certeza, cara, existe uma frase de um, não sei quem foi que falou essa frase, que é a originalidade e a tua capacidade de você esconder as suas fontes. E no fundo, é um pouco isso mesmo, né? Você pegar todas as suas referências e aí você vai criar o seu estudo próprio, mas as referências estão lá. Você acha que ela é original? Não é original. A primeira história que foi contada no mundo foi o cara das cavernas que pintou lá uma aventura que aconteceu mesmo ele caçando alguma fera. Então, ele não inventou aquilo, entendeu? Então, não existe essa coisa absolutamente original. A originalidade está na forma que você estrutura isso, que é o bacana, né? Há quem diga que todas as histórias já foram contadas, né? Dentro de teatro, até tem gente que diz que só existe dois tipos de histórias. Que seria a jornada do herói, né? E o estrangeiro chega na cidade. Que dentro desses dois estilos, você encaixa qualquer história do mundo. É, você pode fazer, claro, histórias diferentes, mas eu acho que é mais a maneira de como é que você conta do que o que você conta, eu acho, pelo menos. mas não tenho a pretensão de dizer que isso é correto, não. Isso é só uma... É o que eu acho só, né? Sim, sim. Já bem claro. Sim, mas ser inovador não necessariamente significa você apresentar um conceito totalmente novo, mas você apresentar uma visão nova... Isso, exatamente. ...sobre algo que é muito discutido já é inovador, né? Concordo plenamente. Bom, então vamos falar um pouco agora de criação de universo. Quando você começou a escrever a batalha, você já pensava em criar um universo tão complexo assim? Dizem que a J.K. Rowling, antes de escrever Harry Potter, ela passou anos viajando de trem e nessa viagem de trem que ela fazia para um trabalho, para o trabalho dela, eu acredito, ela ia fazendo notas de coisas do universo, né? Ah, como é que é um quadro nesse universo? Como é que as árvores são nesse universo? E assim ela foi criando vários elementos para construir o universo dela. Aham. O seu universo acabou virando uma coisa gigantesca também, cheio de elementos, né? Tem muita coisa a gente vê calcada assim na mitologia angélica que já existia, mas muita coisa que você trouxe de outras fontes, né? Aham. E como foi? Você já pensava tudo isso quando você criou a batalha ou isso foi se refinando na série posterior? Como foi? Cara, então, é aquela coisa comigo, as coisas geralmente acontecem de forma natural e orgânica. É da mesma forma que a escrita aconteceu de forma natural e orgânica, eu não cheguei assim e falei, hoje sou um escritor. Não. Eu comecei a escrever aos seis anos de idade com nenhuma pretensão, de nada. E eu continuei escrevendo com pretensão zero, né? Como escritor amador, porque eu gostava de escrever, escrevi em cadernos, espiral e tudo mais. Então foi tudo uma coisa natural, foi tudo uma coisa orgânica. Da mesma forma, foi a criação desse universo. Surgiu de forma totalmente orgânica, surgiu que a gente jogava RPG e aí certo dia a gente falou, ah, vamos jogar RPG aqui, vamos colocar os personagens anjos e demônios, tentando reproduzir um pouco aquele universo do anjos rebeldes, o filme, os quadrinhos da Vertigo. E aí a gente começou jogando e sem a pretensão de ser nada original, nem nada, e fomos criando, eu e vários amigos meus, histórias para esse universo, fomos criando, e eu sempre tive essa prática por também jogar RPG, de criar continentes, criar panteões de deuses, criar leis da física diferentes. Isso aí não era uma coisa que eu cheguei e falei, ah, vou fazer isso, vou escrever um guia. Não, era uma coisa que a gente foi acrescentando aos poucos. E aí aquilo passou a ser orgânico e natural. Então, assim, quando eu escrevi, o primeiro livro, Batalha do Apocalipse, eu já tinha muito claro, é claro que eu não pensei em todos os personagens, ah, mas que pessoas já tem filhos do Eren e você pensou, não. Mas assim, eu já tinha muito claro como é que era o universo. Se você me perguntasse, no seu universo funciona como? Aí eu colocaria, funciona dessa forma. Porque já tinha muito claro essas leis na nossa cabeça que a gente já tinha jogado algumas vezes e tudo mais. Então foi assim, cara, não foi assim uma tentativa, ah, não, vou fazer isso, aqui e tem que estar pronto dessa forma ou não. A coisa foi sendo muito natural. E é até hoje, entendeu? E é natural até hoje. É uma coisa que está na minha mente e tudo mais, entendeu? Sabe o que você está falando de RPG aí? Uma referência que me vem, que quando eu li a batalha, me veio assim, antes de ler a batalha até, quando eu vi que você estava falando do universo angélico, me veio uma referência, que é o universo trevas criado pelo Marcelo Del Débio, que ele tinha todo um RPG, RPG também, com o universo angélico, você conhecia esse material dele? Foi uma referência também na criação do seu mundo? Não, cara, eu não conheço esse RPG, mas é aquela coisa, provavelmente, nós vivemos na mesma fonte, né? Porque é o que se fala muito do Super Netro também, as pessoas falam, ah, você já viu o Super Netro, aquela série, né? Eu nunca vi, mas as pessoas já falam, tem alguma coisa semelhante, e a gente não tem muita noção, né, do impacto que esse filme Anjos Rebeldes e os quadrinhos da Vertigo produziram no universo pop de anjos, né? É uma coisa meio cult, é uma coisa meio, que poucas pessoas, assim, conhecem fora da galera que curte isso e tal, mas trouxe muito essa coisa, né, esse tipo de universo, é um arcanjo que não necessariamente é um cara bom, é um cara mais mau, quem viu Constantino aí, que sabe disso, né? Tem lá, o arcanjo Gabriel, que é meio andrógeno, assim, e o arcanjo Gabriel, ele não é necessariamente um cara bonzinho nem nada, né? E no Anjos Rebeldes, o filme também, é um outro... Então isso aí, certamente, quem chegou a essa mesma conclusão, nos anos 90, 2000, com certeza, bebeu dessa fonte, dessas duas coisas, entendeu? E eu também, com certeza, e eu principalmente. Concordo. Eu acho que até o Kevin Smith, quando escreveu Dogma, tava influenciado pelos Anjos Rebeldes, né? Não duvido não, cara, é o que eu tô te dizendo, são cinco filmes, na verdade, assim, são... O primeiro, que é o Realmente Bom, depois tem dois Razoáveis, vale a pena ver, quatro e cinco, é proibido ver, que é muito ruim, muito ruim mesmo. Mas, de qualquer maneira, o primeiro, ele realmente foi um filme bem icônico, cara, embora não tenha passado do cinema, acho que passou lá fora, aqui no Brasil não passou, foi só em vídeo, mas, certamente, influenciou muita gente, aí eu já não sei esse advertigo que influenciou o filme, ou as duas coisas ao mesmo tempo também, né? Uhum. Tá, bom, vamos então agora pra batalha. Por que você pensou em escrever exatamente sobre o fim do mundo, né? Esse momento que talvez seja um dos pontos que mais cria curiosidade dentro da própria Bíblia, né? é sempre envolto de muito mistério. Seria uma profecia que ainda tem muita gente que acredita em tempos modernos, né? Em tempos em que profecias não fazem mais parte do nosso dia a dia como faziam em tempos antigos. Tem a ver com toda essa mística do apocalipse na cultura? Como é? Olha, assim, se falava da minha época de criança, né? Se falava muito dessa coisa do... era muito forte da cultura pop e apocalipse no caso não necessariamente bíblico, né? Por causa da corrida armamentista e tal. Quem viveu os anos 80 vivia isso constantemente e ela possui uma guerra com a Rússia, com a União Soviética e aí o que acontece? Você também via isso em filmes, vários filmes, né? Que foram explorando isso. O fim do mundo e como é que seria o mundo pós-apocalíptico. Pô, eu me lembro que até na cultura pop infantil, não sei se você lembra de um desenho chamado como é que é o nome dele? É de um bárbaro. Tinha uma espada aquele que se chama Ariel Kla vamos... Como é que era o nome dele? Era Grunnar, uma coisa assim. Ah, que tinha uns cavalos diferentes, né? Ele tinha um amigo que parecia o Chewbacca, mas não era exatamente. Eu sei qual que é. Não lembro agora o nome. Por exemplo, esse desenho animado ele acontecia depois do fim do mundo. Teve a destruição nuclear e depois da destruição nuclear o mundo renasceu com um mundo cheio de magia e tal. E é interessante que tinha os magos como se fosse uma coisa de fantasia e o cara encontrava lá tipo a planta dos macacos encontrava a estátua da liberdade, encontrava um jipe de cabeça pra baixo e tudo. Então isso tava em todo lugar, né? E tinha também, né? A vertente mais religiosa que outros filmes como a Sétima Profecia. Não sei se você lembra com a Demi Moore e tal. Sim, sim. A Sétima Profecia ela é um filme que não tem nada de nuclear, né? É a mesma profecia que vai acontecendo. O cara tem uns selos que vão quebrando e vão acontecendo as profecias e tudo mais. Então isso me fascinava. Eu gostava muito disso. E aí no Batalha do Apocalipse eu quis pensar em como é que seria a junção dessas duas coisas. Então no Batalha do Apocalipse tem uma guerra nuclear e ao mesmo tempo o tecido da realidade tá se desintegrando, né? Essa fronteira que separa o mundo físico ao ponto de que ninguém sabe se é exatamente uma bomba que é jogada, né? Pra ser o final o fim do mundo e tal. Não vou contar o que acontece. As coisas acontecem em paralelo no mundo espiritual. Então eu quis pegar essas duas vertentes, né? E juntar e eu fiz isso ao longo do livro com outras coisas também. Como por exemplo, né? Não só no Apocalipse como na criação do homem, né? Que na mitologia do Batalha e do Filho de Doreden existe a teoria da evolução, né? Do Darwin e tudo. O homem evoluiu a partir do hominídeo e tudo mais. E quando ele se esclareceu, né? Quando se tornou um ser humano e tal, um homo sapiens e tudo ele se esclareceu e nesse momento ele ganhou uma alma de Deus, né? Que aí transformou em nós seres humanos. Então ele não contraria nenhuma das coisas, né? Então eu tentei fazer essa brincadeira no livro que é pegar tanto o lado por assim dizer científico, histórico quanto o lado místico e religioso, né? Entendi. E eu vejo que você brinca também com outras referências místicas dentro desse livro, né? Os deuses de outras culturas eles existem no universo enquanto entidades. você tem a lenda de Atlântida nesse livro. Então você abarca dentro do seu universo todos esses outros mitos que a gente tem ao longo do mundo. Como foi que você pensou nisso? Em centralizar como se todos esses mitos realmente existissem e um dialogasse com o outro no seu universo? Cara, isso veio principalmente do Neil Gaiman, né? Do Sandman e tudo. Também, mais uma vez, os quadrinhos da Vertigo que fizeram história foram, pô, não só pra mim uma grande influência. E o Neil Gaiman, não só no Sandman como em alguns romances dele como um dos mais icônicos nesse sentido a deuses americanos, ele trabalha muito isso, né? E também uma coisa do próprio Dungeons & Dragons da RPG também tinha esse conceito de que os deuses são criados também pela adoração humana, né? Então, por exemplo, um determinado conceito ou um determinado herói ou determinada entidade qualquer coisa que o cara morreu, por exemplo, e aí passa a ser adorado e ele ganha uma representação, representatividade, sei lá como é que fala, no plano etéreo, no plano espiritual. E aí, quanto mais ele é adorado, ele ganha mais poder, mais força e tal. Então, o simples fato de você, por exemplo, acreditar, e aí não precisa nem entrar no ramo religioso, né? Simples fato de você acreditar, por exemplo, sei lá, você acredita, sei lá, no super-homem, por exemplo, que não existe. Mas, beleza, ele não existe, né? Mas existe nos quadrinhos, né? Então existe, de certa forma. Não existe fisicamente. Ah, ok, mas espera aí. Mas, deuses, ninguém nunca falou que eles existem fisicamente. Então, aí vai entrando essa discussão filosófica, na medida que uma nação inteira acredita seriamente em determinada entidade, né? Aquela entidade pode existir, ela pode criar, pode existir realmente, né? Mas é isso que é interessante, essas entidades etéreas não têm a capacidade de se materializar. Os anjos têm essa capacidade. Então, isso que diferencia um pouco. Eu uso muito nos meus livros, como eu estou dizendo, grandes obras que me inspiraram, aí, também, os Taos, a série clássica, o Matrix, foi um filme maravilhoso. Eu fiz um trabalho, um TCC, só sobre o Matrix, na faculdade. São obras que você pode entender só a pancadaria, só os tiros, só, você vai achar legal. Mas, se for olhar, for lapidar, tem coisa de filosofia por trás, tem coisa de mitologia por trás. E sempre gostei disso. Obras também que não fossem pretenciosas, né? Ah, não, vou ensinar a filosofia para o cara. Não é isso. Você tem a tua história e ali você vai, também, aproveitando aquilo para tocar em questões mais profundas. sempre pensei nisso. Mais uma vez, sem a pretensão. Ah, o cara quer se achar o filósofo. Não é isso. É simplesmente colocar, né? E também trazer esse questionamento. Entendeu? Uhum. Bacana. Um outro ponto que eu vejo na sua obra que é interessante, que começa As Raízes no Batalha, que eu acho que depois você evolui bastante. O que eu li, além do Batalha por Hora, é o Torre das Almas e lá isso já está evoluído de uma forma muito bacana, que é a construção de personagens femininas. Uhum. Que eu acho que você constrói boas personagens femininas aí, homens que dizem que não escrevem boas personagens femininas porque não são mulheres, você é a prova de que um autor, a homem, pode escrever uma boa personagem feminina. No Batalha, a gente tem a Shamira, né? Uhum. Que é a, vamos dizer, a grande companheira do herói, né? Que é o Ablon. E depois, em outros livros, inclusive, você tem generais angélicas. Nesse livro também, lá pro final, você tem uma outra personagem importante que é uma anjo fêmea, vamos dizer assim, não sei como, vamos dizer, uma mulher anjo, né? E como foi, foi uma coisa natural pra você, essa preocupação em construir personagens femininas que tenham substância, né? Que não sejam apenas a mocinha que tá lá pra ser salvo e afagar o ego do herói. Uhum. Como foi pra você pensar nisso em personagem feminina? Quando você escreveu esse primeiro livro, a gente não tinha todo esse discurso de representatividade tão bem estabelecido como hoje em dia, né? Uhum. É, com certeza. Claro que isso tudo é importante, mas eu acho que o personagem em si, independente dele ser, assim, é claro que eu me esforço pra fazer personagens femininos o melhor que eu posso, eu acho que eu nunca vou conseguir escrever um personagem feminino como uma mulher escreveria. Uhum. Mas não é por isso também que você não pode, não precisa, né? Você pode tentar escrever, né? No final de contas, você, o autor, ele tenta ser observador do mundo, né? Uhum. Acho que todo artista tem esse negócio de você observar o mundo, né? Só que eu não tento colocar a personagem feminina, eu não faço muito essa distinção, entende, Paulo? Uhum. Pra mim, os personagens, eles são, estão ali pra conduzir a história. Entendi. Isso que é mais importante. Então, independente do gênero, independente, da raça, sei lá, é difícil falar de raça porque a gente tá falando assim de criaturas, né? Uhum. Eu não penso muito assim, né? Eu acho que, por exemplo, a Kyra, que é uma personagem que eu não vou falar tanto que você não leu sobre ela, ela tá ali e ela é mulher, vamos colocar mulher, né? Embora não seja, seja, sei lá, um anjo, mas vamos colocar mulher. Ela é mulher por um motivo que você vai entender no final da série, né? O Daniel, por exemplo, ele é um homem por um motivo que você vai entender. Entende? Uhum. O Ablon, ele também, a Shamira também, voltando pra batalha agora aqui também, né? Era a personagem que ia trazer a humanidade pro Ablon, né? Então, ela traz a vida, né? Então, por isso que ela precisava só, assim, falando rapidamente, sem querer, a gente pode descercar a personagem aqui pra entender. Então, tem um motivo pra quê? Então, pra mim, os personagens, dependendo do gênero, eles têm que servir pra que a história caminhe. Entende, cara? Então, é claro que existe, tem que ser, é bacana essa representatividade, mas é a mesma pergunta que me fizeram em relação ao cenário. Por que o Brasil, né? Porque eu moro no Brasil e tudo mais, mas o cenário, ele é escravo da história. Não adianta nada, por exemplo, você colocar uma, sei lá, sei tudo sobre o Império Romano. E aí, você vai fazer uma história que é horrível, né? Não adianta tua pesquisa, não adianta nada. Da mesma forma, eu vou colocar só personagens femininas, só personagens masculinas e tal. Se a história não funcionar com aquilo, não vai adiantar você fazer isso, você fazer nenhum tipo de discurso. Não adianta. A história tem que funcionar pra que aquilo, pra que aqueles personagens sejam reais, pra que a história caminhe. Então, claro que eu faço, mas não com aquela preocupação, entendeu, Paula? falar, não, eu tenho que colocar, porque aquilo, não, cara, eu faço porque é natural pra mim, e aquilo se encaixa com a história. Isso que eu acho bacana, sabe, cara? E todos os personagens têm um propósito segundo o seu gênero, segundo, eu vou falar raça, mas assim, segundo a origem, porque tem personagens, sem querer me estender de novo, mas é porque surgiu assunto, eu acho importante falar. O Parais Perdiro tem uma personagem que ela é uma Lílien, Lílien é uma meio demônio, vamos dizer assim, ela sofre preconceito por causa disso, então eu trouxe pra fantasia um tipo de preconceito racial que é colocado naquele tipo de coisa, mas é porque aquilo faz parte da história, então isso que eu acho importante, entendeu? Sei. Dessa forma. Entendo o que você fala, mas eu acho que isso tem muito a ver também com a sua própria visão de mundo, porque pra você é natural você ver as mulheres em posições de comando, de liderança, então não tem uma limitação pra você não botar uma personagem feminina nesse ou nesse lugar, então a sua própria visão de mundo já influencia, eu acho, na obra, e aí é natural que as personagens tenham posicionamentos bacanas, e não sejam só personagens objetos. Claro, com certeza absoluta, eu acho que isso aí, tornando a discussão mais ampla, eu acho que isso aí é uma das missões do romancista, sabe? Voltando ao exemplo do Império Romano, quando você lê uma história sobre o Império Romano, você vai ler, e aí quando você vai ler um romance sobre o Império Romano, só pra usar o exemplo aí, clichêzão, você vai ver quem era o Júlio César, você vai entrar na vida privada do Júlio César, você vai entrar na vida privada daquelas mulheres lá que, eu não sei se você viu a série Roma, que é maravilhosa, a série de TV, quem é aquelas mulheres que influenciavam aqueles homens poderosos, como é que era aquilo? Então, quem eram aqueles escravos de Roma, que você acha que é escravo, mas o cara influenciava o Júlio César? Então, o romancista tem essa missão de trazer a vida privada das pessoas, né? Então, espelhar um pouco o nosso mundo na época que ele vive. Bacana. Bom, se fosse, então, pra fazermos uma sinopse da Batalha do Apocalipse, como ela seria? Ah, longa ou curta, o que você quer. A vontade, a vontade. Média, 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 média. Tá certo. Olha, o Batalha do Apocalipse é um livro sobre um personagem principal, que é o Ablon, que ele é um anjo renegado, que ele é um anjo que se revolta, né? Contra os arcanjos, são cinco arcanjos, e esses arcanjos estabeleceram uma tirania no céu depois que Deus adormeceu, né? Então, nessa mitologia desse livro, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Os seis dias são eras da criação e o sétimo dia ele começou com a criação do homem e vai até o Apocalipse. Então, nós estamos vivendo desde a criação, desde que nós, seres humanos, estamos na Terra, estamos vivendo o sétimo dia. E aí, os arcanjos ficam com inveja dos seres humanos, porque os seres humanos têm uma alma, têm essa dádiva divina e resolvem destruir os homens, destruir a humanidade e montam uma tirania no céu e um desses generais, um grande general celeste, que é o Ablon, ele vai contra isso, vai contra essa destruição da humanidade. Alguns outros também foram contra e ele monta uma rebelião no céu, expulso para a Terra junto com alguns companheiros dele, junto com alguns soldados, e ele fica até o Apocalipse, que vai ser o despertar de Deus, ele fica vagando pela Terra e esse vagando pela Terra de, sei lá, cinco mil anos é o mote para a gente conhecer um pouco sobre história, para a gente, mais uma vez que eu falei antes, Paulo, a gente caminhar lá pelas ruínas do Império Romano, caminhar pela China Antiga, a gente caminha, a gente vai até a Inglaterra Medieval, a gente vai a todos esses lugares, conhece pessoas que o nosso hoje renegado está caminhando por lá, e aí, ao longo de toda a história da humanidade, até o dia do juízo final, onde ele é convocado para voltar aos exércitos, pela outra força que é outro rebelde, mas o rebelde do mal que é o Lúcifer que convoca ele para essa batalha e a princípio ele recusa e aí tem os dobramentos todos, que aí já vai ser spoiler você começar a falar. Tá certo. Bacana. Bom, então, aí você lançou a Batalha do Apocalipse, foi um sucesso e as pessoas começaram a pedir por uma sequência. E aí, como foi para você pensar que inicialmente era um livro fechado, né? Como foi para você pensar, então, como dar prosseguimento a essa história, se você iria escrever nesse mesmo universo ou iria construir um novo universo em um outro livro? E também um pouco daquela coisa que o Ablon seria o seu super-homem, né? E eu sei que depois, nos seus próximos livros, você foi contar a história do Homem-Aranha, não do super-homem. Como foi isso para você e como você chegou nisso? Wolverine, mais Wolverine, né? É uma coisa... Ah, legal. Olha, eu já tinha... O que aconteceu? No Batalha do Apocalipse, eu te falei, tinha muitas histórias paralelas que eu gostaria de ter contado que não se encaixavam naquele livro. Mas o universo tinha muitas histórias para contar e essa história já estava na minha cabeça. Então, escrever três livros, uma trilogia de Filhos do Éden, foi essa possibilidade de contar todas essas outras histórias. Assim, na verdade, todas não, tem muita coisa para falar. Mas um pouco mais dessas histórias, né? Então, não vou dar nenhum spoiler nem fazer nenhuma sinopse longa, mas assim, por exemplo, uma das coisas que a galera gostou muito e eu também gostei muito do Batalha foi descrever sobre as cidades antigas, Atlântida e Anorque e tal. E o herdeiro de Atlântida, o primeiro Filhos do Éden, foca um pouco nisso. É uma jornada até o último posto, a última fortaleza atlântica que está escondida no meio do mar, está oculta por meio de feitiços no meio do oceano e o que que se esconde nesse lugar fechado e nessa cidade perdida, né? E aí, o segundo livro, Anjos da Morte, foi a possibilidade de falar sobre uma coisa que eu adoro, que é a história do século XX. É um livro que foi muito augustiante de escrever esse livro, mas é um livro que precisava ser escrito para mais uma vez, como eu falei, tem coisas e você falou dessas coisas que precisam ser faladas, né? Assim, dessa representatividade que é uma coisa que precisa estar presente na literatura, né? E aí, eu precisava falar sobre o Holocausto, eu precisava falar sobre escravidão, eu precisava falar sobre os problemas da África, que ninguém fala, quase, né? E o personagem vai até a África e falar sobre, enfim, todas essas coisas que o século XX, né? e o último Paraiso Perdido é a finalização dessa história toda com um personagem que era o personagem que estava na minha cabeça desde o Batalha do Apocalipse, eu queria ter colocado ele lá, que é o Metatron, mas que não tinha lugar para ele no Batalha do Apocalipse, então o Filhos do Éden em Paraiso Perdido ele é explorado e aí finalmente tem uma situação do Paraiso Perdido que era uma situação que eu queria ter colocado no Batalha e aí se colocasse aquela coisa, né? Você não pode colocar muitas, né? Você, o Jorge Lucas falou isso uma vez que você fazer um filme é arte de você cortar, né? Não é arte de você criar cenas, mas de cortar cenas, né? Então foi um pouco isso que eu fiz aí e foi nisso que eu pensei, cara. Eu escrevi os outros aí, a outra etologia do Filhos do Éden. Entendi. De certa forma, a sua própria curiosidade te levou a desenvolver essas outras histórias. É, minha vontade de contar mais coisas sobre o universo, né? Entendi. Explorar mais coisas sobre isso e continuar escrevendo porque, como eu falei, isso estava tudo muito orgânico na minha mente, né? Uhum. Bacana. E a Batalha já foi lançada internacionalmente em alguns países, né? Atualmente está em quantos países a Batalha já foi lançada? Cara, além do Brasil, é Portugal, Alemanha, Turquia e Holanda. Uou! E você tem tido feedback internacional do livro? Como tem sido isso? E esse contato internacional de alguma forma está influenciando na sua escrita? Olha, cara, o contato que eu tenho é mais por internet, né? Uhum. O que aconteceu, eu queria muito ter feito sessões de autógrafo lá fora, eu só fiz na Alemanha, na verdade, e foi dentro da filha de Frank, por tudo, mas porque a vida, cara, é aquela coisa, a vida é feita de escolhas, né? Então, eu tive a escolha, eu tomei a decisão de nesses anos, né, que se passaram desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, eu realmente tomei a decisão de ficar no Brasil escrevendo o Filhos do Ellen, né? E eu sou um cara muito metódico, eu escrevo todo dia, então, os filhos que eu tenho são mais coisas de internet, coisas de blog, tem uma certa barreira linguística dependendo do lugar que você vai, em Portugal não tanto, mas quando você vai ver uma resenha, se ela num blog alemão, é difícil, tem que botar o Google Translator, tal, não é tão fácil quanto no Brasil essa comunicação, mas eu sou muito fã da comunicação pessoal, né, cara? E eu sempre quis fazer isso, mas foi isso que eu te falei, cara, a gente tem que escolher coisa na vida e eu espero que agora em 2016 eu consiga ter esse tempo de poder viajar e de repente, né, ir num lugar desse fazer uma sessão de autógrafo, como eu só fiz na Alemanha, foi muito bacana, foram muitos brasileiros e eu fico muito emocionado com isso, cara, porque tem uma galera que vai, gente que vem de outras cidades, gente que vem, sei lá, de outros países, porque lá países você é perto, e aí vem pra te ver e tudo mais, é muito bacana, cara, é muito bacana, mas é isso, mas é, eu quero ter mais feedbacks, cara, eu vejo se eu, esse ano de 2016, eu trabalho pra estar presente nesses lugares, vamos ver se eu consigo. Ah, legal. E do feedback nacional, a conversa com os fãs influencia em alguma coisa na sua escrita ou não? Você tem o seu universo e os fãs é uma outra relação, como é isso pra você? Ah, influenciando, as críticas, né, que quando são feitas são construtivas, é claro que elas ajudam, né? Então, por exemplo, você fala, ah, não, não gostei daquela parte, por tal motivo, você vê que o cara realmente leu, né, não tá falando porque é um hater, não é nada, e é claro que você vai chegar e vai observar, ele pode estar certo ou pode estar errado, não é que ele esteja certo ou errado, às vezes ele pode estar, entre aspas, errado, não é errado, porque, na verdade, não é que esteja ruim, é porque ele esperava uma outra coisa daquilo, então eu não gostei por tal coisa. Agora, também existe o cara que fala, ah, não, mas aquilo não ficou muito bem descrito, cara, eu acho que é o final das suas batalhas, não é bem descrito, o começo, tô dando só um exemplo, aí você vai com carinho, observa, tenta melhorar, volta no livro, tenta ler, e tudo isso ajuda, né, agora, é claro que a criação do universo, a criação das histórias, ela tem que ser do autor, porque o leitor espera justamente que o ator surpreenda, que o autor o surpreenda, então isso que eu espero sempre quando eu leio, cara, quando eu leio, eu quero embarcar numa viagem que eu não sei qual é o fim, essa é a minha vontade ao ler, né, se eu soubesse tudo, eu não precisava ter comprado o livro, nem estar lendo o livro, então o que o leitor espera é que você, ele compre o seu livro, ele te sustenta, o leitor é o nosso chefe, né, e aí você vai entregar pra ele um produto que vai ser uma coisa que ele vai, enfim, vai surpreendê-lo, então eu acho que é um pouco isso, né, então é uma história, agora, crítica descrita, é claro que isso é super bem-vindo, assim, legal, mas aconteceu coisas do tipo, o público que saber mais da história de um personagem específico, e isso te levou a contar um pouquinho mais desse personagem? Não, cara, não, porque, bom, os livros que eu escrevi até agora, pelo menos os quatro livros, os quatro romances, como eu falei, eles já estavam planejados do início ao fim, e eu acho que isso é uma pegadinha, é um perigo que os roteiristas, né, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é claro, como eu falei, você tem que observar as críticas e tentar melhorar, mas você tem, por exemplo, um roteiro, claro que pode ser mudado, pode ser melhorado, tudo mais, mas você também não pode desviar muito em prol de que todo mundo gosta, porque se não vira um Frankenstein, a tua história vai se desbalanceando totalmente, né, se você tem um roteiro que está balanceado, você pode colocar um elemento, X ou Y ou uma coisa assim, mas elementos-chave, eles tem que permanecer lá para que a história, esse é o grande problema de algumas séries dos anos 90, de televisão e tal, hoje em dia as séries são mais fechadas, mas antigamente tinha muito isso, você tinha uma coisa que acontecia no episódio e aí a audiência disparava, aí o produtor falava, olha só cara, tem que botar mais isso, né, Lost, por exemplo, né, os caras, o que parece é que eles estabeleceram um roteiro, as pessoas foram descobrindo o que aconteceu, os caras foram mudando, e aí não tem roteiro que resista, e aí o resultado é um Frankenstein bizarro no final, então isso que é um perigo que os autores, eu acho, os autores de séries, tudo literário, eles têm que observar, né, então tem que ver isso aí. Bacana. É, faz muito sentido o que você está falando, pode até acontecer coisas, por exemplo, você tem o Boba Fett que fez muito sucesso no Star Wars e foi um personagem que simplesmente apareceu, assim, pode de repente surgir uma história separada e independente do Boba Fett, Sim. Mas aí é uma outra história construída a partir disso. Isso. Mas você mudar o episódio 6 por causa das pessoas terem gostado do Boba Fett, aí não vale a pena, né? Perfeito, é exatamente isso que eu falo, né? E nesse momento eu não tive essa oportunidade porque como eu falei, eu fiz quatro livros, né? E algumas coisas você vai colocando, tal, pode ser, mas nada que seja vital para a história, tem que estar bem conciso na sua cabeça, pelo menos eu acho, né? Bacana. E você falou um pouquinho aí da sua rotina e conta mais pra gente, a gente sempre tem aquela dúvida, né, de saber como é que são os rituais do escritor, como é que é o seu ambiente de escrita, como você faz pesquisa, como que é todo o seu processo, assim, mais pessoal mesmo? Cara, eu não tenho nenhum ritual especial, eu simplesmente reservo uma hora do dia, sei lá, na verdade, oito horas do dia, e nessas oito horas eu trabalho, cara, eu fico aqui no meu escritório, um dos meus quartos aqui do meu apartamento é um escritório, que eu tenho, e eu fico fechado e vou escrevendo, sempre escrevendo, sempre escrevendo, todo dia, né? Sim, quando eu estou em processo, agora eu estou viajando e tudo mais para a divulgação dos livros, mas no processo de escrita, então eu escrevo todo santo dia e eu acho importante fazer isso, cara, porque você escrevendo todo dia, na minha opinião, pelo menos, você não perde o fio da merda, você continua com o ritmo da história, mesmo que você não saia nada naquele dia, você geralmente escreve seis páginas por dia, por exemplo, naquele dia eu escrevi meia página, beleza, está ótimo, pelo menos você está em contato com a escrita, você revisou o capítulo anterior, e pelo menos comigo é assim, cara, não tem, eu não tenho muito aquela coisa de, acordo de madrugada, tenho que escrever, só escrevo de noite e tal, não, para mim é horário normal de trabalho, e às vezes até estendo um pouco mais, quando está no final do processo, se falta muita coisa, aí eu vou estendendo um pouco, se está mais tranquilo, descanso um pouquinho mais, mas geralmente eu escrevo todo dia, todo santo dia. Ah, legal, então você estabeleceu mesmo uma rotina de trabalho como qualquer trabalhador aí que a gente tem na sociedade, né? É, lembrando que isso é só uma maneira que eu faço, né? Tem gente que só consegue escrever fora de casa, tem gente que vai, ah, não consigo escrever em casa, vai para a praia, leva o computador, escreve, aí varia muito, então, enfim, não tem nenhuma, no meu caso é assim, mas cada um, acho que encontra o seu processo de concentração, serve. Claro. Uma pergunta assim, enquanto você está lá dentro das suas oito horas de trabalho, aí você está pesquisando sobre uma questão específica do livro, como você faz para de repente estar na internet e não permitir que o tempo de pesquisa acabe descambando e você passando tempo demais no que não devia, olhando coisas, quando você vê você está perdendo tempo em coisas que não são exatamente da pesquisa, você tem alguma técnica, alguma coisa que você usa para se manter na linha? Bom, duas coisas, a primeira pesquisa geralmente eu faço antes de começar a escrever o livro, eu faço a pesquisa, escrevo o roteiro e depois começo a escrever o livro, então, é assim, mas enfim, eu acho que essa pergunta ela é válida para, digamos, quando ele está escrevendo o livro e eu vou na internet, sei lá, e publicar alguma coisa e não ficar tanto tempo na internet, imagino que seja isso, que você esteja perguntando. Por exemplo? Cara, é só não ficar, não tem muita coisa, não tem muito tererê não, cara, você tem que escrever, não tem isso, e cada um, como estou te falando, cada um encontra o seu processo de concentração, tem gente que se prepara, coloca uma música, coloca um copo d'água, tem gente que coloca um copo de café, tem gente que, sei lá, eu simplesmente sento e escrevo, sabe, enfim, só termino quando já terminei as oito horas ou quando, enfim, terminei o capítulo lá que eu estou escrevendo e tudo mais. Mas, cara, é cada um encontrar o seu processo, cara, é claro que a gente consegue, como todo mundo, isso não está necessariamente ligado ao escritor, né, tem, sei lá, quando você estuda, por exemplo, estava no colégio, várias distrações e tal, você tem que ter uma hora lá para escrever e tudo mais, sabe? Sei. Então, pelo menos eu faço isso, assim, não acho tão difícil não, mas cada um tem que encontrar o seu processo de concentração. Sei. Ah, então basicamente o que você está dizendo é que você achou o seu formato a partir da rotina mesmo, né? A rotina te deu a disciplina necessária. Isso, eu sou um cara bem disciplinado, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa essencial para quem escreve, assim, não vou dizer essencial, tá? Não vou dizer essencial porque eu posso ser pretencioso a dizer isso, mas eu acho muito importante para quem escreve ter uma rotina. E quando você vai falar com outros escritores, cara, bem sucedidos, assim, né? Você percebe que os caras realmente têm uma rotina, né? E até esses caras aí, né? Você vê, tem escritores lá antigos e que você fala, não, mas o cara era um boêmio e tal, tu vai pesquisar, tu sabe que o cara tinha que escrever porque tinha que entregar para o editor, o cara tinha que escrever, dava um jeito, entendeu? Então o cara tinha a rotina, podia ser de, sei lá, podia ser de madrugada, coisa assim, mas o cara tinha que fazer. Então a disciplina é importante para você ter esse processo, assim, com certeza, né? E ainda mais num ramo que você não tem ninguém te chicoteando, assim, não tem um chefe, né? Que vai te cobrar. Então você tem que encontrar a sua própria disciplina. Bacana. Bom, eu acho que a gente falou bastante já, então, tanto do seu processo quanto da batalha, né? Esse foi só o primeiro programa, então, dessa nossa série de quatro programas falando sobre os livros do Eduardo Espor. Tem alguma coisa final que você queria deixar, algum recadinho para esse primeiro episódio, Dudu? Ah, eu vou aproveitar que a gente vai falar outras vezes e vamos estendendo nosso papo adiante, né, Paulo? Se você tiver uma outra ideia, a gente não precisa falar só dos livros, acho bacana como a gente fez hoje, que foi um papo que se estendeu, um papo até meio filosófico, isso que eu acho bacana, essas discussões, então a gente pode, nos próximos, ir também se estendendo e falar mais sobre isso, não só sobre a parte literária, porque os livros, cada um pode ler, enfim, mas a discussão que permuta que é importante, eu acho, então muito bacana esse nosso papo aqui, espero que a gente faça, faremos com certeza compromisso aí, mais três programas e vai ser bem bacana, espero que a galera tenha gostado do primeiro. Ah, bacana, eu acho que essa nossa proposta é bacana que dá justamente para a gente fazer um pouco desse trabalho de detetive de entrar na sua cabeça, isso, talvez te levar até algumas reflexões que você ainda não fez, quem sabe. E se você me perguntar alguma coisa no próximo programa que você perguntou nesse, minha resposta pode ser outra, Paulo, porque nós somos metamorfoses ambulantes, não é verdade? Ah, com certeza. E a gente brinca lista literária, lista literária, quais são os livros que você leu os melhores? Cara, se você me perguntar agora, daqui a um mês vai ser outro, então isso que é bacana também, a gente pode aproveitar para explorar isso nos próximos programas aí. tá certo. E tem alguma rede social que você queira divulgar, alguma coisa que você tem feito aí na internet, que você queira passar agora para as pessoas? Pô, assim, a galera pode entrar em contato comigo pelo Facebook, Twitter e Instagram, né? Facebook, Twitter é Eduardo Expor, né? Facebook, Eduardo Expor, Twitter, Eduardo Expor, e o Instagram é Dudu Expor, porque não estava disponível o Eduardo Expor, e acho que são as principais redes hoje em dia, né? Eu uso sempre elas e podem falar comigo por lá, com certeza. Ah, bacana. E a sua agenda de eventos, onde é que o pessoal encontra? Bom, então, é o seguinte, cara, eu, esse mês de janeiro, eu já fiz várias cidades, né? Do Nordeste e tal, e no final de janeiro agora eu vou estar no interior de São Paulo em duas cidades, que é, de um dia aí, Sorocaba, quem quiser é só entrar lá no meu blog, esqueci de falar no meu blog, Paulo. filosofianerd.com.br, quem quiser entrar, tem todas as informações, você clica na agenda, tem toda a minha agenda do ano inteiro e tal. Ah, legal. Em março, eu não sei os dias ainda, mas eu vou estar em Santa Catarina e Paraná, então eu vou divulgando aí, mas esses são os próximos encontros aí. Quem quiser mais interessado, filosofianerd.com.br, dá uma olhada no blog, tem podcasts lá, tem várias coisas, e tem agenda também, e minhas redes sociais, pode vir a partir de lá. Muito legal. Bom, o e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistorias, arroba iradex.net, o Facebook é facebook.com.br, caixadehistorias podcast, o Twitter é arroba caixa, underline, histórias, e entrem no grupo Pandorias no Facebook, que é onde a gente divulga e discute todos os assuntos que a gente trata aqui no podcast. então se você tem algumas questões que você queira que a gente traga aqui pro Dudu, entra lá no grupo Pandores e pode fazer que a gente traz aqui pro Eduardo responder e tá convidado também a entrar no Pandores, Dudu. Beleza, vai ser maneiro, ótimo, chamar a galera pra participar, temos mais três programas, então a galera pode mandar perguntas aí, o que quiser, a gente vai destrinchando aí. Bacana, bacana. E se vocês gostam do Caixa de Histórias, tem duas maneiras que vocês podem contribuir, sempre que vocês forem comprar um livro, clique no link que direciona pra livraria dentro do post lá no Iradex e vocês também podem se tornar patronos no Patreon, tá certo? Bom, Dudu, muito obrigado pela sua participação, gostei bastante desse episódio e gostei mais ainda da ideia do que isso aqui tá se tornando, espero que os outros programas sejam ainda mais legais do que esse e, enfim, muito obrigado. Valeu, cara, vida longa aí ao Caixa de Histórias e sobrevivem a pelo menos mais três programas pra poder voltar aí, mas vai ficar durante muito tempo, tenho certeza. Tá certo. Bom, pessoal, é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto